Oi, meus amores! Tudo bom, gente? Com vocês? E aí, como que vocês estão na conta? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma receitinha pro seu lanche aí, tá bom? Lanche da tarde, café da manhã de domingo, que é um café da manhã especial, tá bom? Uma torradinha com uma pasta de alho que eu aprendi, gente, e é sensacional, tá? Espero que vocês gostem, então vamos começar! Gente, super fácil, só misturar todos os ingredientes, tá bom? Então aqui tem duas colheres de sopa de maionese, duas colheres de sopa de requeijão, duas colheres de sopa de queijo parmesão raladinho, uma colher de sopa de ketchup e meio de orégano. E aqui, ó, tem o alho socadinho, tira aí, mãe, o pilãozinho. Sem sal, só você pegar uns dentinhos de alho e socar, tá? E aí a gente vai colocar uma colher de sopa desse alho socado aqui, uma colher rasinha, pra não ficar muito forte. Gente, então vamos misturar tudo e em seguida a gente continua. Mistura bem, tá, gente? Gente, aqui, ó, minha mãe já deixou picadinho o pão de sal, eu utilizei três unidades do pão de sal grande. Pode ser aquele pão mais murcho? Pode. Pode ser aquele pão que tá mais durinho também aí? Pode. Pode ser pão de doce também, que você tem sobrando aí, aqueles pão de cachorro quente? Pode também, tá bom? Dá certo com todos e fica uma delícia. Então, você aproveita o pão e não desperdiça, tá? Então, eu vou colocar aqui no meu tabuleiro, ó. Pra não agarrar, você unta o seu tabuleiro, tá bom? Com óleo ou manteiga, ou coloca no tabuleiro antiaderente. Aí você passa só de um lado, que eu vou passar aqui, tá, gente? Que o outro vai ficar no tabuleiro, né? Se você gosta daquele pão bem torradinho, você pode passar do outro lado, antes de você colocar o patezinho de alho. Você passa um pouquinho de azeite, só do outro lado, que não vai ir a pastinha. Que aí fica torradinho. Mas como aqui eu untei bastante o meu tabuleiro com manteiga, a manteiga já vai sair no pãozinho. Então, vai ficar crocante, vai ficar torradinho, não precisa. Aí você coloca uma quantidade bem generosa, pra ficar bem gostoso. Gente, essa torrada aqui fica sensacional, viu? Pode fazer por minha conta que tem erro não, tá? Aí é só levar pro forno na hora de servir e tá pronto. Enquanto minha mãe preenche os pãozinhos ali, os beijos de hoje, né? Super beijo, então, pra Cristina Carmona, de Sorocaba, São Paulo. Jô Ciara, de Brasília. Andréia, do Amazonas. Luciene Lima, de Maceió. Viviane, de Curitiba. E Aleida, de Santa Catarina. Olha quantos lugares diferentes, gente. Eu fico muito feliz quando isso acontece, que é muito legal. Quando que eu teria oportunidade de ensinar e de conviver, e de conversar com pessoas de cada cantinho desse Brasil? Nunca, só aqui no YouTube mesmo. Então, eu amo aqui gravar receitinha pra vocês. Quando vocês comentam que eu vejo que tem gente de todo canto, eu fico muito feliz, minha mãe fica muito feliz também, tá bom? Vamos fazer o seguinte, hoje, você comenta aqui qual que é a comida típica aí da sua região, ou da sua cidade, ou do seu estado. Já que tem gente de tudo em quanto é lugar, né? Tem da Bahia, tem do Amazonas, tem de Minas. Comenta aqui, então, qual que é a comida típica aí da sua região. Pra gente poder conhecer um pouco mais a gastronomia de cada um, né? Eu vou tentar também, acho uma ideia legal. O que você acha, mãe? Olha só, da gente fazer pratos diferentes. Tipo assim, de cada região. Por exemplo, vamos fazer hoje um prato regional lá do Amazonas. E a gente compra um ingrediente típico de lá. Não sei se vai ser fácil de achar aqui, mas acho, acredito que a gente acha. E aí a gente tenta fazer uma receitinha aí de cada região. Acho que vai ser bem legal, até pra gente conhecer também um pouco mais. Gente, vou levar pro forno, então. Olha só como é que ficou bonitinho. E range. E aí eu já volto com o resultado pra vocês, tá bom? Aguenta aí. Meus amores, prontinho, gente. Olha que lindeza que ficou essa torrada. Maravilhosa. Pode colocar no forno aí no fogo alto, tá bom? Não tem problema, não. A gente deixou ficar bem torradinha assim, porque minha mãe gosta mais torradinha. Você gosta mais branquinha, mas não tá dura, porque o meio fica cheio de recheio bem macio. É só você tirar um pouquinho antes. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe você, sua família e os seus negócios. Faça essa torradinha aí, que eu tenho certeza que você tem todos os ingredientes na sua casa. Tem o pãozinho sobrando. Pode fazer que vocês não vão se arrepender, tá bom? Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência aqui hoje. Um super beijo no seu coração. E até a nossa receitinha de amanhã. E até a nossa receitinha de amanhã. E até a nossa receitinha de amanhã.